Aí pessoal, nós estamos em Nova Açore, em tempo de São João. Olha que linda gente! Olha que beleza Alexandrina! Olha que maravilha! A Bahia é muito linda! Então Alexandrina, apresenta sua sobrinha aqui pra nós. Essa é minha sobrinha, que é a Paloma. Viu gente? Vocês dizem que eu não tenho parente, eu tenho. E aqui é uma Paloma aqui, muito linda. Paloma, fala pra nós, que jeito você é parente da Alexandrina? O rapaz é uma pessoa espetacular. Não, mas é isso que eu perguntei. Quem que é tio? É avô? No caso ela é irmã do meu avô. É, sou irmã do avô dela gente. Ah, o seu Ramiro. E faz muito tempo que eu não vejo o Ramiro. Aí hoje, graças a Deus, eu vi. Legal. Então, a gente tá andando um pouquinho agora pro Nova Açore. Nós já filmamos a irmã e o irmão da Alexandrina, mas nós vamos botar esse vídeo mais tarde. Hoje não vai dar, só lá pro mês de Julho. E agora, a Paloma, disse que vai apresentar... Coisa que eu dependo. É São João, é São João gente. Não se assuste, não é tiro não. A Paloma disse que vai apresentar pra gente uma comida que é da barraca de sua mãe, é isso? Isso. Lá dentro do mercado? Isso. No mercado municipal. No mercado municipal. Então, vamos entrar lá dentro. Porque aqui, hoje à noite, vai ter... Vai ter festa. É festa. Não tem forró. Que música que toca, Paloma? Olha, são várias bandas, são várias atrações. Tem algumas bandas locais e tem algumas bandas de fora também. Mas que tipo de música? Toca forró? Toca muito forró. Muito forró? Muito forró. Então, Alexandrina, você está intimada a vir hoje à noite aqui. Olha, nem que seja 30 segundos eu quero gravar você dançando. Eu faço isso. Tá bom? É. Se não dançar bem, mal também não vai. Não, imagina. Mas... Só arrastar o pé tá bom, né? É isso aí. Gente, olha que beleza isso. Olha que coisa gostosa. Olha que gostosa. E aí, vamos subir lá? Vamos lá. Vamos almoçar. Aonde é? Aqui? Aqui. Aqui, nós estamos indo para almoçar, gente. É esse cachorro. Eu não sei como ele... Eu sou abelha, pia. É, pia. Eu ando de costas, de frente. Eu vou para cima, para baixo. Então, aqui é a entrada do mercado municipal. É o mercado municipal. Isso. Esse mercado vende de tudo, é? Alimentação e bebidas. Ah, tá. Ah, já é aqui, barraca. Eu faço. Você vai apresentar o pessoal aí? Não. Vou apresentar meu irmão. Olha, moço. Tá dormindo? É, dançou demais. Olha, que negão. Calma aí, devagar. Bom dia. E essa aqui é a esposa do meu irmão. Opa, prazer, Chico. Tudo bom? Tudo. Você que fez a comida que nós vamos comer? Não, foi minha sogra. A sua sogra, legal. Beleza. Aonde que a gente senta? Na mesa ali? Na mesa. Já tá pronta a comida ou não? Já tá pronta a comida ou não? Só falta o quê? Botar no prato. Botar no prato. Aí eu quero filmar você botando no prato, então. Pode ser? Aí você vai me dizendo. Vai lá. Vamos lá. Vai comer, Alexandre. Eu vou comer, porque eu já tô com muita fome. Beleza. Bom, elas estão preparando os pratos. Quero ver o que vai sair aí. Ah, o que que tem de comida? Explica pra nós aí. Esse aqui o que é? Boi cozido. Boi comprido? Cozido. Ah, boi cozido. Tá. E esse aí? Bife. Como é que é? Bife. Bife. Legal. Esse aí outro? Feijão, tá esquentando. Ah, tá esquentando. Legal. Beleza. Qual que tá mais molinha, gente? É o boi ou é o bife? Os dois são mole. Os dois são mole. É. Tá bom, porque a minha dentadura tem que comer coisa mole. E a da Alexandreira também. Eu gosto dele bem. Não. Não. É. É. Isso. Faça o prato pra nós aí, Paloma. Quero ver. O da Alexandreira é um prato de pedreiro. O meu é de criança. Ah, tá bom. Hoje você comeu no prato de pedreiro. Ele comeu no prato de pedreiro. Ele comeu no prato de pedreiro. Caio, cadê aquela bacia? Não. É só o prato que era. A quantidade era de criança. Ei Caio, cadê aquela bacia de pedreiro? Eita. Arrozinho. Você não quer fazer um prato inteiro primeiro? Porque daí pra você ver o filmar fica melhor. Ah. É. Faça um prato inteiro aí. Tá bom a quantidade? Tá bom. Não. Mas esse é pra Alexandreira. Faça pra Alexandreira que eu vou filmar. Vou filmar a galera. Esse é o feijão. Ela gosta muito. Tem coentro no feijão? Acredito. Tem. Tem coentro no feijão. O feijão tá bem feijão. A Alexandreira tá fazendo com o prato, viu? É? É. Olha lá. Veio que tá bom. Você vai querer que corre mesmo? Vai querer macarrão? Pode ser. Macarrão tu vai comer, Alexandreira? Eu vou. Macarrão é igual açúcar. Faz dia que eu não como macarrão, filho. Então macarrão pra Alexandreira. Você não quer macarrão? Eu não. Algumas comidas boas dessas eu vou comer macarrão, gente. Ah, mas é que faz dia que eu não como macarrão. Macarrão. É macarrão. Eu vou comer carne do Nordeste, filha. É isso que eu vou comer. Eu como carne do Nordeste. Vai pra câmera, Alexandreira. Oi. Fala com os seus pãs, vai. Olha, eu tô aqui no Mercadão Nova Açores e a gente vai almoçar aqui. Você vai querer qual carne aqui? Qual que é a carne, meu velho? Carne de gado, tem bife. Tem carne de carneiro, não? Não. Não? Pode ser essa daí mesmo. Essa daqui? Aqui já quente, já. É, é. Olha que apetitoso, gente. Oi, que delícia a carne. Tá parecido com o que a gente comeu ontem, viu, gente? Tá, tá uma delícia a carne. E a carne dela já tô vendo. Belecinha. Pode ser. Pode ser. Tá ótimo, homem. Tá ótimo. Tem farinha? Tem. Opa, se na Bahia não tiver farinha, não tá na Bahia, né? Houve algum engano. É lá fora? Tem que sentar lá fora? Pode ser lá. Pode me dar a bolsa, Alexandrina? Não, eu vou... Eu não. E aí, Alexandrina? Eu nem comei ainda, eu vou comer farinha. Vai lá. A Alexandrina botando farinha na prato. Farinha como sempre, ó, gente. Como sempre comendo farinha. Eu como sempre farinha. Eu como sempre farinha. E bota um pouquinho de comida. Gente, essa aqui é farinha, ó. No macarrão também, farinha. Macarrão com farinha. Macarrão com farinha. Macarrão com farinha. Olha, gente. Olha, Chico. Aí é o prato da Alexandrina. Essa aqui é a farinha, ó. Legal. Deixa eu ver o que eles estão fazendo lá com a minha comida, gente. O Paloma, você tá fazendo o meu prato? Já me dá um prato. O meu é menor que o da Alexandrina, viu? Bem pouquinho. Isso, tá bom de feijão pra mim. E um pouco de carne, por favor. Você vai querer comprar, Chico? Ah, essa aqui a Alexandrina pôs também. Aquela ensopada. Essa? Isso, é. Essa aqui tá quente já. Isso aí. Beleza. Tem até essa... O que você gosta de pimenta? Não, pimenta aqui eu tenho medo de comer pimenta, né? Ah, tem até uma saladinha, gente. Uhum. Beleza. Beleza. E a Alexandrina, comeu, aprovou? Uhum. Belezinha. Beleza. Nota? Beleza. 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 Vai beber alguma coisa, Alexandrina? Beleza. Suco. Suco. Tem suco de polpa alguma coisa? Tem suco de mangaba. Mangaba? Manda aí, manda aí. Mas sem açúcar, tá? A gente coloca na mesa. Já tá muito doce? Tá com açúcar já. Não tá muito doce, não. Então, manda um, depois a gente vê se quer outro. Porque eu, quando tem muito açúcar, eu não consigo nem tomar. A água tá pronta, né? Uhum. Não, a vez botando água, resolve. Põe um pouco, você experimenta. Mas, escuta, é natural o suco? É, natural. É? Vamos experimentar, vamos experimentar. Suco de mangaba é natural. Horaxi. Hum. Pra mim, você pode completar com água esse aí. Esse é o meu? É. Obrigado. Você leva na mesa pra mim, faz favor. Obrigado, viu? Legal. Valeu, valeu, valeu. Eu posso pedir pra você filmar aí, ó? Filma aí, ó. Filma aí, ó. Aqui, é só apontar aqui, ó. Não, vai ter que ficar pertinho. Senão não sai o som. Feijão é muito bom, gente. Uhum. Nossa, carne super macia. Tá uma delícia. Nossa, dez pra cozinheira. Quem é, Dedé? Parabéns, Dedé. Comida deliciosa. Você com cozinha? Não. É você com cozinha? É a dona Dedé. Hum? É a dona Dedé. Minha mãe. A sua mãe? É. É uma deliciosa. Tá muito boa. Esse é o meu? O suco de mangaba. Legal. Esse é com água, né? Hum. Legal. Moçada, então é isso aí. Alexandrina, dá um tchau pros seus fãs. Tchau, gente. Vamos almoçar. Mas eu... Gente, agora a Alexandrina está muito ocupada. É. Eu vou dar uma geral aqui dentro, só pra dar uma ideia de como é esse lugar aqui, tá? Hum. Tchau, gente. Tchau. Esse aqui é o mercado do Nova Açores, gente. Que agora, eu acho que agora no São João, eles ficam só vendendo comida. Você chamou, Paloma? Pra você filmar entrando, que tá ornamentado lá na frente. Ah, eu vou filmar lá, então. Vamos lá comigo. Vamos lá comigo. Você é minha guia aqui. Olha, tá ornamentado pra São João mesmo, gente. Vamos filmar lá da frente. Vem a entrada. Aqui é a entrada. Aqui é a entrada. Tem a lateral que também tá ornamentada e a casinha lá em cima, aqui perto. Ah, tem uma casinha de papique? Isso. Então depois a gente vai subir lá. Você leva nós lá, né? Ponto. Escuta, Paloma, isso aqui, nessa época de São João, vira só a barraquinha pra vender comida e... Geralmente é assim. Ah, já é assim? Já é assim. Ah, tá. E a feira que a Zé Sandrina sempre fala? Então, a feira é nesse espaço da festa. Nesse espaço que tá ornamentado. Não, aquela feira de segunda. Isso. Ah, e aqui dentro? Não, lá fora. Lá fora? Ah, onde que tá ornamentado? O pessoal vem com as barracas e monta as barracas. Aqui também tem barracas. Ali tem barracas. Descendo tem barracas de fruta. E o pessoal vem do interior, né? Isso. O pessoal produz aqui mesmo e aí vende. Entendi. Legal. Então tá bom. Essa vez vai ser terça-feira, né? Vai ser na terça por causa da estrutura da festa que eles vão tirar na segunda. Tá. Belezinha. Então vamos entrar lá que eu tô com fome. Bora. Vamos comer você também, né? Obrigado por nos guiar aqui, viu? Pronto, precisamos. Legal. O mercado de Nova Açores dando tchau pra vocês que acompanham o canal, gente. Opa! Tchau, gente. Até a próxima.